Então, dentro desse trabalho, desses últimos 10 anos de investigação de acidentes com máquinas agrícolas, quais são as principais dicas, vamos dizer assim, que vocês poderiam oferecer aos operadores e aos agricultores em relação à prevenção de acidentes de máquinas agrícolas? Com essa investigação que a gente vem fazendo, a gente conseguiu identificar principalmente as causas que contribuem para a ocorrência desses acidentes. E em cima dessas causas, a gente tenta conscientizar as pessoas e produzir pesquisa e material para que isso possa chegar lá na ponta no usuário que está fazendo as atividades. Então, a questão da conscientização sobre o uso correto da máquina é uma coisa que nós precisamos no Brasil fomentar cada vez mais. Os colegas que atuam na área de mecanização, as empresas, então, essa conscientização de se ter um trabalho seguro é importante. Chamar a atenção dos operadores para que eles façam as operações sempre atentos nas atividades que estão fazendo, que durmam bem, que não usam gestão de bebidas alcoólicas ou de remédios, que obedeçam às sinalizações de trânsito quando as máquinas estiverem circulando nas vias. E um elemento também interessante do nosso trabalho é que a gente tem conseguido, ainda com muita dificuldade de informação, verificar regiões do país onde a gente tem um incremento ou um aumento de acidentes. E propor, talvez, políticas públicas voltadas para a prevenção desses acidentes nessas regiões específicas. Então, a gente tem hoje um raio-x do Brasil todo, onde a gente tem mais ou menos ocorrência que tipo de acidente é que está acontecendo e qual é as alternativas ou os elementos que a gente pode colocar. Por exemplo, o uso do cinto de segurança quando o trator tem aquela estrutura de proteção ao capotamento é fundamental para a preservação da vida do operador. E a gente sabe, né, e você já deve ter se deparado com essa situação lá no campo, que muitos operadores não sabem nem que o trator tem um cinto de segurança. Que sabe como é que se usa. Então, poucas informações, eu acho que tem um valor essencial na preservação da vida. Nós não vamos acabar com os acidentes, mas a gente pode reduzir a níveis bem menores do que a gente tem hoje. Música 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 Música